1, 2, 3, olá, olá, bonsoir, bonsoir a todo mundo que é seu Facebook, bonsoir todo mundo, bonsoir todo mundo, bonsoir a todos que são seu Facebook, bonsoir a todos que são seu Instagram, bienveni, voilà! Nessa noite a gente vai falar sobre Q. O tema da live de hoje é Q. Não fique tímido, não fique escandalizado, porque essa palavra simplesmente é um termo normal em francês e a gente vai usar e aplicar na live de hoje, tá? Falar sobre Q. Vamos compartilhar para que outras pessoas saibam mais sobre esse tema em francês e para a gente desmistificar essa palavra que tantas pessoas que começam a estudar francês se sentem um pouco tímidos para falar a palavra Q em francês, que não tem o mesmo significado em português, pode ficar tranquilo, não é un gros mot. Gros mot é um palavrão. É um gros mot. É um grande palavra. Gros mot. É um palavrão. Mas não é. Q a gente vai pronunciar normalmente e vocês vão entender do que se trata na live de hoje. Ok? Se você está chegando, agora eu estou testando aqui os equipamentos, então deixe o seu cumprimento nesse momento. Ana Paula, Idalina, Paulo Sérgio Coelho, Maita Roque, Idalina, João Adriano, Bonsoir, Bonsoir, Paulo, Sérgio Coelho, Maria do Carmo, Binho Nobre, Gepartage, Merci beaucoup. Quem vai compartilhar pode escrever Gepartage. Gepartage é a conjugação no tempo presente. Eu compartilho Gepartage. Quem quiser falar no passado, Gepartage. Ok? Aí, Gepartage. Tem essas duas maneiras de Gepartage, que é o tempo presente, eu compartilho, ou Gepartage, eu compartilhei. Merci de avoir partagé esse live. Merci beaucoup. Bonsoir, Détinha, ça va, ça va bien. João, dessa maneira que eu estou colocando agora para você na tela, aí nos comentários. Glamour. Mas a pronúncia não é Glamour, é Glamour. Assim como as pessoas falam em português, só que aqui fala-se Glamour, com esse R nosso aqui do Brasil, Glamour. Mas em francês, Glamour. O R no finalzinho é a soprano, Glamour. Oi? Glamour, com R francês. É uma palavra francesa e que foi incorporada à língua portuguesa, à nossa língua portuguesa. Então fala-se Glamour. Aqui mesmo no Brasil, esse termo é bem usado. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui na câmera nesse momento. Isso, assim. Ui, prefiro dessa maneira. Você já compartilhou a live? Ui, ui, ui. Ui, professor, já compartilhei. Eu vou deixar um link para vocês, como sempre. Porque sempre eu tenho que deixar o nosso link aqui para as pessoas que estão interessadas no curso online. É o link para a matrícula porque eu chequei com a equipe, com a minha equipe, e verifiquei que nesse momento ainda tem vagas disponíveis para quem quer entrar, para quem quer se matricular, para quem quer aproveitar. O preço especial de Black Friday, para que eu seja o seu professor de francês. Você vai clicar nesse link e aproveitar essa promoção maravilhosa de Black Friday apenas para essa turma extra de 2019, que é a última turma do ano. Ok? Merci beaucoup. Legal, legal, professor. Legal. Se você está pela primeira vez, dê a sua sinalização première fois. Escreva a hashtag première fois, que significa primeira vez em francês. Première fois. Première fois. Aí eu vou saber que você está participando do meu vídeo ou da minha live pela primeira vez. Bienvenue. Seja bem-vindo. Soyez bienvenue à ce live. Estamos aqui todas as noites conversando sobre francês, ao mesmo tempo em que eu ofereço um certo conteúdo. As lives, gente, as lives, elas são diferentes do curso online. Aqui na live há muita interação, a conversa, eu verifico os comentários de vocês, porque a live nos permite isso. Mas no curso online, a aula que é dada por mim, a aula gravada, é uma aula de conteúdo do começo ao fim. Você tem uma carga maior de conteúdo para você mergulhar na língua francesa e aprender muito sobre o francês e praticar bastante. Então, saiba diferenciar. Lives são esses encontros que fazemos aqui gratuitos e é um prazer ter a presença de vocês. Aliás, compartilha. Quem ainda não compartilhou. E o curso online é totalmente diferente de lives. Ok? A live que nós temos exclusiva para o curso online é uma live para tirar dúvidas, onde eu converso e pratico com os alunos. Mas as videoaulas são diferentes de lives. Oui? Merci beaucoup. Fagar no boleto? Sim, Maria do Carmo! Pode pagar no boleto, Maria do Carmo. E quem desejar pagar no boleto, pode entrar em contato, clicar no link, gerar o seu boleto e qualquer dúvida, fale comigo. Oui? Entrem no link e falem comigo. Não deixem de falar comigo. Oui, oui, oui. Gente, essa palavra de hoje é a palavra cu em francês. Eu quero que você... A palavra é escrita nos comentários que eu quero saber quais palavras é outra coisa. A gente já falou no francês. Então, no início, os alunos em aula presencial, eles ficam... Eles acham graça. Eles começam a rir, ficam tímidos e não querem falar cu. Mas aí a palavra existe e a gente vai aplicar ela bem na live de hoje. Gente, às vezes até eu acho graça. Quando o aluno, ele acha graça. Mas é porque, às vezes, é a nossa chavinha de francês, português, francês, português. Mas quando está se falando só francês com estrangeiros, não vai fazer sentido dar risada. Porque dentro da língua francesa tem todo um significado diferente do que tem em português a palavra cu. Oui? Vamos lá, então. Eu só quero aproveitar também... Hoje eu estou aproveitador. Mas não, gente. Não é a questão de ser aproveitador. Eu gosto de... Vocês estão aqui, vocês estão interessados em língua francesa. Então, eu gosto de oferecer para vocês. Eu quero oferecer para vocês agora um grupo exclusivo que só vai entrar as pessoas que estão interessadas em se matricular para o curso online. Por que tem esse grupo? Porque você está em dúvida. Ah, eu vou, eu não vou. Eu quero ou não quero. Dá certo ou não dá. Eu estou quase me inscrevendo. Meu Deus! Então, eu fiz esse grupo e estou mandando o link agora para você. Vou fixar aqui nos comentários esse link. Assim. É só você clicar e entrar, você que está querendo entrar no curso, nessa turma do curso online, aproveitar, finalmente entrar no curso para falar francês. É um curso completo e online. E você aproveitar esse desconto da Black Friday, você vai clicar nesse link e vai entrar no grupo. Ok? Pode clicar agora e entrar e depois da live a gente conversa lá. Vamos ter esse contato, essa interação maravilhosa também. Oui, 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 por céu! Oui, oui, oui! Deixa eu voltar aqui no início. Ah, sim, vocês nem estão vendo, né? Ah, pronto. Vamos falar de cu. Primeiramente, a pronúncia dessa palavra é cu. Você não vai tentar disfarçar e falar cup. Jamais você vai ler cup. Porque em nenhuma situação você vai pronunciar cup. Tem uma outra palavra que termina com e. É escrita dessa maneira e termina com e. Aí tem outro significado e a pronúncia é diferente. Aí sim é cup. La cup. La cup, por exemplo, é o troféu da Copa do Mundo. La cup é a Copa. La cup é uma outra palavra. Essa daqui não tem para onde fugir. A pronúncia é cu, pode pronunciar onde você está. Não vão te chamar de louco aí, não. Quem está te ouvindo, você pronunciando cu. Cu é um som normal. C, O, U. O som é U, então logo é cu. Não vai ler a letra P. Você vai ler a letra P? Não, vai falar apenas cu. Ok. No dicionário, os maiores sentidos da palavra, como está no dicionário, significa golpe, pancada, choque emocional, gole, trago e jogada. Verifique que os sentidos são amplos, né? Um golpe, por exemplo, assim, algo, um golpe tal, golpe de luta, todo tipo de golpe, um murro, de repente. A gente vai falar cu, uma pancada, é um cu, ok? Um choque emocional, aí você teve um cu. E também um gole, você dá um gole, né? Você vai tomar goles, que é tomar bebidas alcoólicas, depois a gente vai saber falar que é tomar de cu. É um trago, ok? É um cu. E uma jogada, por exemplo, sabe um jogo onde estamos jogando, cada um tem a sua jogada, ok? Eu tenho o meu cu, aí vocês têm, cada um tem a sua vez. Aí fala em francês que cada um tem o cu. Então, você imagina o que é cubar? Cubar não é o nome do país, Cuba, tá? Cubar, como está escrito aqui. Se você souber, escreva cubar igual e deixe aí o significado do que você imagina que seja cubar. Oui? Você sabe o que significa a expressão cubar? Você pode imaginar? Voilà! Merci beaucoup! Merci pelos depoimentos também! Merci! Ok! Estou me olhando aqui no monitor. Merci! Alguém sabe responder a respeito dessa expressão? Eu já vou revelar, então. Vou fazer assim, eu pergunto uma expressão para vocês, passo para a próxima enquanto vocês respondem essa, e depois eu volto e dou a resposta, beleza? Cubar, aliás, o beleza em francês é d'accord, d'accord, aí você responde d'accord, oui, d'accord. Cubar, você vai pensar na palavra bar. Bar é a palavra baixo. Não para pessoas baixas, pessoa alta, pessoa baixa, não é falar do bar. Mas para um monumento que é bar, um prédio que é bar, algo que está numa parede localizado embaixo, aí fala que é ombar, ok? Bar é baixo. Ou numa descida de uma rua, fala que é ombar de la rue. Logo, cubar é um golpe baixo. Golpe baixo é cubar, porque a palavra bar é baixo. Não é para pessoas, assim, pessoa baixa. Uma pessoa baixa, a gente vai dizer que é petit, petit, ok? Quem é baixinho tem um metro e sessenta, um metro e setenta. Eu estou falando assim, é porque eu tenho muito mais que um metro e setenta, tá? Mas quem é baixinho vai falar que a pessoa é petit. Je suis petit. E para as moças, je suis petite. Oui, deixe aí nos comentários se você é petit ou petite. E para quem é alto, aí vai dizer je suis grand. Je suis grand. Grand. Je suis grand. E para as mulheres, je suis grande. Je suis grande. Aqui nos comentários do Instagram, là-bas, oui, là-bas, lá embaixo. É a palavra bar, assim como tem no cubar. Merci beaucoup. Participem, gente. Coup de sabo. Você sabe o que é um coup de sabo? Coup de sabo. Voilà. Você sabe o que é um coup de sabo? Ah, outra coisa. Amanhã a gente vai ter uma live e eu vou cantar para vocês. Anote aí na sua agenda para que você não perca, porque vocês têm pedido para que eu cante nas lives, assim como eu cantei na outra temporada. Reconexão. Ah, oui, reconectou. Amanhã eu vou cantar na live de amanhã, não apenas para a voz entreter com minha bela voz. Não, a gente vai cantar a respeito da... A gente vai estudar a respeito da letra, da música também, treinar e cantar juntos. Coup de sabo. Alguém sabe o que é um coup de sabo? Oui, oui, oui. Ferreira Arraujo disse, je suis grand. Merci, je suis grand. Oui, oui, oui. Travou ou travando? É, às vezes trava, eu recebo aviso aqui na tela quando está travando também o programa que faz a transmissão, me avisa quando trava. Merci beaucoup. Coup de sabo, para quem não sabe, é um coice. Coice. Coup de sabo. Ok? Coup de sabo é a palavra coice, porque sabo é o... Como é que fala? O casco do animal. Então, se ele dá um golpe de casco, em português é um coice. Ok? Coup de sabo. Coup de sabo é um coice. O animal que faz um coup de sabo. Oui? Voilà. Coup de grife. Coup de grife. Você sabe o que é um coup de grife? Deixe nos comentários, escreva coup de grife, igual, e deixe aí a sua explicação do que é. Se ele diz que está travando, olá lá, não acredito que está travando. Gente, eu vou otimizar as telas agora na intenção de que pare de travar. Nesse momento, eu estou otimizando para facilitar a transmissão. Espero que o que eu tenha feito agora tenha melhorado para vocês a transmissão. Chanson de main. Oui. Chanson de main, detinha. Olá, olá, Fabi. Je suis grand, aussi, disse o João Adriano. Moi aussi, je suis grand. Salut. Na qui sombre tout. Olá, salut. Bonsoir. Você sabe o que é um coup de grife? Bom, para você entender o que é grife, você vai ter que entender que grife é a unha dos animais, é a garra, são as garras dos animais. Garras é grife. Olha que parava curiosa. Aqui em português, grife é roupa de grife, que é roupa de marca, ou não só roupa, né, acessórios de grife. Mas a palavra grife, em francês, também significa, além de ser marcas, significa garras dos animais. E se um animal te dá um golpe com as garras, logo ele te dá um coup de grife, ok? Então, é um arranhão com as garras. Como o chá, o chá, o chien, o cachorro, o gato, eles podem fazer esse coup de grife. Ou as pessoas também, um coup de grife, numa linguagem, assim, como é que fala? Figurada, numa linguagem figurada, alguém pode dar um coup de grife. Uma arranhão. Você sabe o que é doner um coup? Doner um coup? Esse é mais fácil, né? Doner um coup. Deixe aí nos comentários. Doner um coup? Je suis petite, eu disse a Ana Maria Soldin. Arranhão, disse a Tânia. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Se você sabe o que é doner um coup, é porque você conhece o verbo dar. E o verbo dar é doner. Se você dá um coup, doner um coup, nada mais é do que você dar murros em alguém. Se você dá murros, você está dando golpes em alguém. Se você dá golpes, aí você dá doner um coup. Oui? E mais, doner de coup, je l'ai doner de coup. Ok? Doner de coup. Se ele é verbo? Doner, o verbo dar. Doner um coup a quelqu'un. Doner de coup a quelqu'un. Aqui segue na mesma linha. Deixa eu passar aqui e me posicionar melhor. Oui? Aí, aqui segue na mesma linha. Doner de coup, só é o plural, né? Doner de coup, dar murros. Se você doner an coup, aí é o artigo indefinido. Um é an. Doner an coup. Agora, se vai dar murros, no plural, é doner de coup. Vamos parar de dar murros, vamos parar de violência e vamos continuar aqui com as expressões a respeito de coup. Oui? Aliás, para bater, você também pode falar frapper ou bate. Aí são os verbos específicos. Se eu digo doner de coup, doner an coup, é uma expressão. Aí o próprio verbo bater, bater em alguém, frapper ou bater. Oui? Boar an coup. Boar an coup. Deixem nos comentários boar an coup, igual ao que você imagina que seja o boar an coup. Vou lá dar um golpe. Oui, oui, oui. Marilene detinha. Coup de criff, arranhão com garras. Oui, oui, oui. Legal. Gente, quem não compartilhou a live, por gentileza, eu preciso de compartilhamento essa noite, tá? Além de ser um tema especial, eu conto com a participação... Oui, qu'est-ce que ça veut dire si jamais, disse a Flor? Si jamais, seria assim... É uma coisa que você acredita que não vai acontecer, mas lá, se acontecer tal coisa, você coloca o si jamais. Assim, tem que pensar num exemplo, Flor, pra eu te dar um exemplo, com o si jamais. É algo que é improvável que aconteça, mas, no entanto, se acontecer tal coisa, você fala si jamais tal ação acontecer, aí você explica qual que deve ser o comportamento. Te compreendo? Tá? Eu posso te explicar melhor sobre o si jamais ou anotar o tema. A conexão está indo e está voltando. deixa eu falar sobre o boarrancu, então, voltando daqui ao tema. Boarrancu, claro que é o nosso verbo beber. Ok? Tá voltando? A conexão está indo? Vamos lá, continuar. Boarrancu é o verbo beber. E se você vai beber um cu, vai dizer... Ah, deixa eu voltar aqui. É tomar uma, naquele sentido, tomar uma bebida. Ah, eu vou beber um gole. Vou tomar uma. Em português, tomar uma, né? Aí, boarrancu, ok? Você convida alguém, Vamos tomar uma, vamos tomar uma bebida alcoólica e a boar um cu. Oui? Un cu de vin. Un cu de vin. Você sabe o que significa? Vou saber o que isso significa un cu de vin. Logo, gente, é um vinho, ok? Se você vai tomar un cu de vin, você vai tomar um golpe de vinho, mas é um gole de vinho. Oui? Tout d'un cu. Tout d'un cu. Opa, o que é tu? Tu é a palavra todo ou tudo. E ali, dentro da expressão, é tout d'un cu. Significa a expressão, é a mesma coisa que tout d'un cu. Isso quer dizer de repente. De repente, tout d'un cu. Tout d'un cu, algo aconteceu. Deixe um exemplo nos comentários. Tout d'un cu, alguma coisa aconteceu. Por exemplo, ele chegou, de repente. Il est tout d'un cu arrive. Coloquei no meio da conjugação. Il est tout d'un cu arrive. Ou il est tout d'un cu. Deixa eu pedir. Ça va. Coup de baton. Você conhece essa expressãozinha? Coup de baton. Deixa eu ver nos comentários essa participação de vocês. Oui, oui, tomaram um vinho. Alain, boah, un coup de vin. Oui, de repente, tomaram um gole de vinho. Maravilhoso, maravilhoso. Legal. Coup de baton. Aqui a palavra baton não é o baton de passar na boca, não. Vocês já sabem que o baton é um cacetete. É um bastão, um cacetete. Então, um coup de baton são golpes com cacetete. Então, golpe é cu, com cacetete, é coup de baton. Coup de pé. Coup de pé. É, vai ser fácil de você saber se você souber o que é a palavra épê. É pé. É pé? Vou lá. É pé é espada. Logo, são espadadas. Ok? Golpes com espadas. Coup de pé. Vou lá. Coup de coutou. Coup de coutou. Coup de coutou. Se você souber o que é a palavra coutou, isso vai te facilitar a saber o que é essa expressão coutou. Você conhece coutou? Coutou? É uma facada porque a palavra coutou é a palavra faca. Golpes de faca, facada, então, coutou. Você é bem? Acussir. Acussir. A palavra sur quer dizer certo, seguro. Assim como eu falo quando eu tenho certeza, que significa eu estou seguro. Je suis sur. Je suis sur. ali, a golpe seguro, mas em português certamente, ok? Acussir. Certamente, com certeza. Acussir. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Olha ali que é o verbo valer, o verbo valoir. Ça vaut le coup. Vale o golpe, mas aí é ça vaut la pena. Isso é a mesma coisa que ça vaut la pena. Vale a pena. Ça vaut la pena. Ça vaut le coup. Cuckoo. Salut. Ça va? Gente, não posso deixar de falar que eu deixei aqui embaixo um link para quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp Black Friday curso online. Se você quer aproveitar o desconto especial do meu curso online, as matrículas continuam abertas. Há algumas vagas, segundo a minha equipe, eu espero que haja nesse horário, mas para isso, entre no grupo aqui embaixo, tem um link fixado nos comentários do Facebook, porque lá, você que está em dúvida, ah, eu vou adquirir, não vou adquirir, vou fazer minha matrícula, não vou, não sei, estou em dúvida, mas eu quero muito, então não perca tempo. Entre no grupo, a gente conversa lá dentro e vê a melhor qualidade, condição para você. Aliás, a condição está imperdível porque a condição Black Friday é um desconto nunca dado antes porque é o desconto da Black Friday. D'accord? Merci beaucoup. Falando agora sobre Coup de Beck, Coup de Beck, o que é um Coup de Beck? Meu Deus, Coup de Beck. Se você souber o que é Beck, vai funcionar. Beck, será que é o Beck em português? Não, não é a mesma palavra Beck em português, não, tá? Beck é bico, um bico dos animais, bico do pato, por exemplo, é Beck. Então, é uma bicada, um Coup de Beck, um golpe de bico, Coup de Beck. Oui? Coup de Bross, Coup de Bross, se você souber o que é Bross, vai te facilitar também essa expressão. É um golpe com a Bross, mas na verdade é uma escovada. Eu até trouxe aqui um objeto, essa aqui é uma Bross, deixa eu aproximar. É uma Bross, oui? E você dá uma penteada, uma escovada rápida, é Donner un Coup de Bross. C'est bien? Un Coup de Bross. Coup de Ballet, Coup de Ballet, opa, Coup de Ballet, será que é a dança? Será que é o Ballet? Coup de Ballet? Tem alguma coisa a ver? Não, não tem nada a ver porque é que no caso esse Ballet é um outro Ballet. Esse Ballet aqui é a vassoura, então é uma vassourada, se você dá uma vassourada em alguém, aí você vai dar um Coup de Ballet. Oui? Coup de Ballet. Oui, oui, oui. Estou vendo os comentários de vocês. Coup de chance, Coup de chance, meu Deus, um golpe de chance? Como assim? A palavra chance em francês significa chance e sorte. Tem esses dois significados. Logo, é um golpe de sorte. Quando você tem muita sorte, ali você teve um Coup de chance. Coup de chance. Voilà. Coup de corne. Ó, corne. Aqui em cima da minha cabeça. Isso aqui é um corne. O que é então Coup de corne? Aí é uma chifrada. Se você levou uma chifrada de um animal, de um animal, estou falando, aí você ganhou, você levou um Coup de corne, ou pode dizer que aquele animal te deu um Coup de corne, porque a palavra corne é chifres, não é corno, tipo corno aqui em português. Não, não, não. Corne é chifres. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Coup de couture. Coup de couture. Aliás, compartilha a live. Quem não compartilhou, eu vi que subia um pouco as pessoas online nesse horário. Merci beaucoup. Quem já compartilhou, quem não compartilhou, o botão está aqui embaixo. Partager. Aliás, compartilhar em português no seu Facebook. Merci beaucoup. Falando sobre o Coup de couture. Coup de couture. Coup de couture. Gente, deixa aí o que você acha que é o Coup de couture. Oui? Lógico. Já respondeu aqui no Instagram. Faca. A faca é couture. Logo, uma facada é um Coup de couture. Oui? Coup de don. Coup de don. Essa palavra termina com a letra T. Corrige ali. Quem está anotando, que eu sei que tem pessoas que anotam, termina com a letra T. Coup de don. A palavra don é dente. Logo, uma dentada é um Coup de don. Ah, alguém deu uma dentada em alguém. Ou não sei o que, deu uma dentada. É um Coup de don. 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 Corrige a escrita, termina com a letra T. e a pronúncia é dã. Dã. Coup de don. Coup de don. Coup de don. Mas quando fala rápido, fica Coup de don. Coup de don. Oui? Coup de don. Coup de fudre. Meu Deus do céu, que palavra doida é essa? Fudre. Fudre. Uau, você sabe o que é isso? Nessa hora, eu peço muito tua atenção, tua concentração. Coloque o teu fone de ouvido para me ouvir melhor e se concentrar no conteúdo. Se você está numa sala aberta e tem uma porta que você possa fechar, feche a porta para você se concentrar melhor aqui no conteúdo. Aproveite ao máximo essa live. Eu sei que tem pessoas que anotam tudo que eu passo aqui na tela e depois me mandam uma foto. Eu fico muito lisonjeado em poder estar colaborando com tua prática e teu aprendizado de francês. Dentro do curso online, é diferente porque a videoaula ela tem uma sequência. Não é de um tema só. A live de hoje é de um tema só que é a expressão Q. Com a palavra Q. Mas lá no curso online são situações de comunicação. É diferente. É você saber se portar e o que dizer e aprender e saber criar o teu próprio diálogo em situações diversas. É diferente de live como essas. Ok? A C, ela já respondeu ali no Instagram, apaixonado. Realmente, primeiro você vai saber que Foudre é raio e faísca. Num primeiro sentido mais original. É o raio ou faísca que é Foudre. Sabe quando está com um temporal ou tempo de chuva e dá aquele raio aquela faísca de raio? Então, lá é o Foudre. Mas se é um coup de foudre pode ser o raio ou faísca ou pode ser amor à primeira vista. Sim. Amor à primeira vista é quando você tem o coup de foudre. Imagina um efeito como se fosse um efeito de uma cena de filme em que você olha alguém e aquilo te toca o coração. Você fica com aquela paixão, aquele amor à primeira vista pela pessoa como se fosse um efeito de filme onde tem um raio e uma faísca. Aí fala assim em francês que você teve um coup de foudre. Ok? Coup de pied. Vamos avançar? Coup de pied. Pied. Você sabe o que é pied? Marcher à pied. Logo, um coup de pied é um pontapé. Quando dá um pontapé é um coup de pied. Até para o futebol, se você joga o futebol, lá os jogadores dão um coup de pied ou um pontapé em alguém ferre um coup de pied ou donnei um coup de pied. Oui? Coup de pied. Coup de pied. Ah, Pierre? Eu conheço o Pierre. Aqui o Pierre, gente. O Pierre, ele tem o sentido de pedra. E se é um golpe de pedra, em português é uma pedrada. Pedrada. Ok? Coup de poignard. Coup de poignard. Poignard quer dizer punhal. Poignard. E um golpe de poignard é uma punhalada. Logo, um coup de poignard. Coup de poignard. Vocês estão anotando todas essas informações. Depois vocês podem voltar no início da live e assisti-la novamente. Coup de poignard. Coup de poignard. Você tem que saber o que é poignard. Poignard é a mão fechada assim. E logo é um soco, tá? Coup de poign. Poign. Coup de poign. Coup de soleia. Opa! Soleia é a palavra... O que é soleia? Você sabe? Já te respondo, tá? Deixa eu só dar um aviso. Eu preciso dar esses avisos, gente. Porque a live que faço aqui também é para divulgar o meu trabalho. Qual que é o meu trabalho? Eu vivo com o meu trabalho dando aulas de francês. E essas aulas estão gravadas em um curso online. Você pode ter acesso a esse curso maravilhoso. É um curso completo de francês com a minha assessoria durante todo o curso para prática e dúvidas. Com muita atividade dentro do curso online. E matrículas estão abertas. E há vagas para o curso online. Eu deixei aqui embaixo para você um link de um grupo que se chama grupo Francais Black Friday. Francês Black Friday. Para que você entre finalmente nesse curso aproveitando essa maravilhosa promoção. Esse maravilhoso desconto de Black Friday. Ok? Merci beaucoup. Entra lá. Seja muito bem-vindo. Voltando aqui ao cu de soleia. Soleia é sol. Então, o cu de soleia é uma insolação. Se você teve uma insolação você teve os raios do sol ali. Teve um golpe do sol. De sol. Tá? O cu de soleia. São expressões que não dá para levar ao pé da letra, né gente? Mas é assim que funciona. Tá? Cu de tete. Tete. Você sabe que... Você sabe isso que isso é tete? Tete. C'est une partie du corps humain. C'est ça la tête. Ok? Cabeça. Logo, é uma cabeçada. Ó. Ó. Uma cabeçada é um cu de tête. Cú de tête. Os jogadores quando dão cabeçada na bola eles fazem um cu de tête. Ou eles dão un cu de tête. Oui? Cú de tête. Cú surcou. Cú surcou. O sur é a palavra sobre ou em cima. E ali está dizendo que é golpe sobre golpe. Isso aí significa sem parar. Sans arrêt. Oui, sans arrêt. Sem parar quer dizer que é tendo essa continuação. Cú surcou. Sem parar. É uma atividade feita sem parar. É uma atividade cú surcou. Oui? Cú surcou. Tenir le coup. Tenir. O verbo tenir le coup. Você imagina o que significa isso? É aguentar. Suportar. Tenir le coup. Aguentar o golpe. Mas é suportar uma situação. Aguentar uma situação. Cú dir. Cú dir. Será que aquela cu duro é o ritmo cu duro? Você sabe dançar? Você gosta de cu duro? Tem pessoas que nem sabem o que é exatamente cu duro em português. Mas o coup duro em francês não é o ritmo cu duro. O que é isso? É um acidente ou é algo doloroso. É um golpe duro. A palavra duro em francês além de ser duro assim de resistente é dire. Significa duro também para suportar. Duro de suportar. Penoso. Doído. Trabalhoso. Aí é dire. E o golpe dire é algo assim é um acidente. É um coup duro é algo doloroso. Cú dir. Cú de mão Você sabe o que é mão? Vou conhecer o nome mão em francês. Olha aqui. Maman É isso aqui é uma mão. Cú de mão é uma mãozinha. Quando alguém vai ajudar o outro e dá uma mãozinha. Uma ajuda a alguém é donner um coup de mão dar um um coup de mão um golpe de mão mas quer dizer uma ajuda porque é uma expressão. Cú de fran Cú de fran 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 significa freio Deixa eu voltar aqui Cú de fran é freio Então é dar uma freada Quando dá uma freada é um coup de fran porque é um golpe do freio Gente é claro que existem muitas outras expressões com a palavra cu Eu separei algumas e trouxe pra vocês aquelas que eu considero mais utilizadas na língua francesa Mas você na sua prática na sua leitura nos seus filmes nas suas séries nas suas poesias você vai encontrar outras expressões com a palavra cu Você pode não levar ao pé da letra mas eu espero que esses exemplos que eu tenho dado na live de hoje possa te ajudar a deduzir o que é aquela expressão Em caso de dúvidas você vai acessar um dicionário online de francês 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 com a explicação em francês e colocar a palavra cu lá e ver as expressões que contém a palavra cu pra saber se aquela que você está procurando está dentro da página do dicionário online de francês Um dicionário é suficiente pra você aprender a língua e saber se comunicar? Não O dicionário tem a função de te explicar um termo que você está em dúvida ou que você não conhece Aí você vai no dicionário vê a definição a explicação dele daquele termo em francês Se é um objeto vai ter a descrição do objeto o formato a cor pra que que serve pra que você saiba aquela explicação do objeto em francês Isso é muito importante Ou também você vai no Google Imagens e vai escrever a tua expressão E você vai listar várias imagens e você vai começar a ter uma ideia do que aquela expressão significa ou aquele se é um objeto que você está procurando vai aparecer as fotos do objeto várias imagens Às vezes é raro mas às vezes ele mostra imagens diferentes daquilo que é porque ele entende um só sentido mas um nome pode ter vários sentidos é isso que eu falo Então às vezes o Google Imagens te mostra uma imagem que não é daquele sentido que você quer realmente saber Gente, vocês têm alguma dúvida a respeito das inscrições para o curso online? Eu quero que quem quem quer entrar no curso online não perca a oportunidade Entrem em contato Estou lendo os comentários agora se tiver dúvidas se tiver dúvidas a respeito da inscrição como funciona se está desconfiado que não é um curso bom que não dá certo o que eu tenho são os meus próprios alunos do curso online e até aqueles que já terminaram o curso que dão seus depoimentos dizendo que se desenvolveram bastante e que conseguem se comunicar que aprenderam bastante claro que eu acredito no meu trabalho acredito muitíssimo mas às vezes quando os próprios alunos falam para você pode ser um incentivo a mais então se você encontrar trombar com um dos meus alunos aqui pelas lives ou nos grupos e quiser conversar com eles e se ele quiser contar como que é ele vai te explicar como é que funciona o curso isso pode ser um incentivo para você o que eu não gostaria que acontecesse é que você perdesse essa oportunidade você que tanto quer aprender francês e ainda mais que me escolheu como professor agora é o momento tá? se você pensa em investir em outras coisas opa presta atenção se é o francês aquilo que você precisa no momento se for seja bem-vindo a turma faça a sua matrícula ou se você não pensa muito em você você pensa em investir nas outras pessoas claro é importante pensar na família nos amigos cuidar da família cuidar dos amigos mas olha um pouco para você também olha um pouco para as suas necessidades para aquilo que te motiva para as tuas motivações para as tuas paixões se o francês é uma das suas paixões opa olhe um pouco para si se dê esse presente inscreva-se na turma do professor Alfredo você será muito bem-vindo e jamais você vai se lamentar dessa escolha eu quero te ver falando francês dentro de alguns meses lá na minha turma de francês você é bien? merci beaucoup amanhã voltamos na nossa live especial onde eu vou cantar uma de minhas músicas não é minha não é uma música que já existe claro vou cantar uma música junto com vocês que vocês me pediram para cantar assim como eu cantei alguns meses atrás mas não é só cantar não é só diversão a gente vai estudar a letra da música ou ao menos um refrão uma parte uma estrofe dessa música também merci beaucoup voltamos amanhã à 20h à demain até amanhã facebook facebook